Pessoal, vamos falar sobre a França, que aprovou uma lei exigindo uma taxa mínima para entrega de livros na França. Vamos entender esse assunto e como que mais uma ideia socialista do governo francês vai prejudicar as livrarias e consumidores de livros lá na França. Essa notícia foi sugerida por Moisés Castro, Lucie e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa questão toda não é nova. Quando a Amazon começou a entregar livros na França, aqui no Brasil também, as livrarias tradicionais tiveram um baque. Por um motivo muito simples, é muito mais conveniente e barato comprar livros eletronicamente pela Amazon. A Amazon vende livros baratos, ela cobra pouco pela entrega e no final das contas todo mundo sai mais satisfeito. Quem não gostou, evidentemente, é quem estava no mercado antes. Lá na França tem muitas livrarias lindíssimas. Aliás, aqui no Brasil também tem a livraria da Travessa ali no centro do Rio. São livrarias belíssimas e coisa e tal, mas de uma outra época. Uma época que a verdade é essa. Hoje em dia, você comprar um livro em livraria é um inferno. Se você tem filhos em idade escolar, já teve que procurar livro em livraria, houve uma época, muito no passado, em que você ia com a listinha na livraria procurando os livros que você vai comprar para o seu filho. Olha que coisa. Você tinha que ir em duas, três livrarias às vezes para achar todos os livros da lista do colégio do seu filho. Hoje em dia, você pode procurar na internet, muito mais rápido, mas mais do que isso, já tem as livrarias online, já com a lista do seu colégio. Você bota o nome do colégio lá, a série do seu filho, já tem os livros todos ali, já está tudo certinho, só você botar na cesta e comprar. É muito mais cômodo você comprar desse jeito. É verdade. Uma coisa se perdeu nessa história. Antigamente, quando você ia na livraria comprar o livro XYZ, você eventualmente acabava olhando um outro livro, acabava vendo uma outra coisa, acaba comprando alguma coisa além daquilo que você tinha ido comprar. Na internet, a coisa tende a ser muito mais direta. Você já vai lá, você busca o livro que você quer, compra o livro que você quer, e é assunto resolvido. Mas o fato é, a comodidade para o cliente final é muito maior. É impressionantemente maior. É muito melhor você comprar livros pela internet. E aí você começa a ter aquele fenômeno que eu já descrevi para vocês também, com relação a peças de computador. Eu sou de um tempo em que para comprar, ah, preciso comprar uma placa de rede, preciso comprar uma placa de vídeo. Eu ia lá no edifício Avenida Central, ali no centro do Rio de Janeiro, no Infocentro, que tem um monte de loja de informática, aliás, nem sei mais se tem ainda aquelas lojas todas lá, mas aí ia lá nas lojas, procurava a placa de vídeo que eu queria, e coisa e tal, escolhia a mais barata e comprava. Hoje em dia, eu não consigo fazer mais isso, porque quando eu vou lá no Infocentro, nunca tem a placa que eu quero, nunca tem o que eu quero, e quando tem, é um preço absurdamente caro. E daí, se você for na internet, você vai no Mercado Livre, vai na Kabum, sei lá o que, tem um monte de loja aí de peças de informática, você procura isso lá, você acha a melhor placa possível, com entrega no dia seguinte, com tudo certinho, do jeito que você quer para um preço barato. O fato é, eu parei de ir nas lojas físicas, ninguém mais vai em loja física, assim como eu, um monte de gente deve ter feito isso. Ou seja, o fato é que a sociedade está descobrindo que comprar as coisas pela internet é muito, mas muito mais cômodo do que comprar fisicamente, ir na loja fisicamente. Você ganha tempo, você evita perder tempo, é mais cômodo, você não tem que andar tanto, enfim. O fato é, quando a Amazon chegou lá na França, começou a quebrar as livraria todas lá, porque ninguém mais quer comprar livro em livraria, não faz mais sentido isso. E isso é um ciclo. Como eu falei, à medida que mais gente compra pelo eletrônico, acaba que as lojas não têm mais tanto dinheiro para renovar os estoques, para ter as coisas mais modernas. E daí, quando você procura na loja física, você não acha o que você quer. E daí você só acha no eletrônico mesmo, no eletrônico você continua achando. Então, essa foi a bola de neve que está acabando com as livrarias lá. É uma tristeza isso? É. É inevitável. É. No final das contas, muito poucas livrarias vão acabar sobrevivendo, porque o que aconteceu foi uma mudança de hábitos. Isso não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu com vários outros tipos de lojas, de serviços e coisas e tal, que as pessoas costumavam comprar fora de casa e hoje em dia fazem tudo pela internet. A verdade é essa. Banco, por exemplo. Quem é que vai em banco hoje em dia? Enfim. Só que aí na França, você sabe, a França é meio que um comunistão ali dentro, né? Dos países mais cheios de regras absolutas, regras sem sentido. E daí, lá em 2014, eles fizeram o negócio de proibir a Amazon de fazer entrega gratuita. Não podia entregar gratuitamente os livros. Olha que absurdo. Isso é uma coisa ruim para o consumidor. O consumidor quer comprar o livro e quer comprar com a taxa de entrega mais barata possível, porque a taxa de entrega, no final das contas, não muda em nada o livro, né? Essa era a única vantagem que as livrarias físicas ainda tinham. Que o cara chega lá, compra o livro e não tem taxa de entrega nenhuma. Você está pegando o livro, né? E mesmo as livrarias lá na França, que criaram sistemas de entrega pela internet, elas tinham um problema. Como elas não têm a escala da Amazon, que pode se dar ao luxo de entregar muito barato os livros, elas acabavam tendo que cobrar um valor significativo na entrega do livro. Aí, tudo bem, obrigaram a Amazon a cobrar a taxa. Quanto é que a Amazon cobrou? Um centavo. O menor valor possível para atender a lei. Afinal, tinha uma lei. Cobrou um centavo para entregar os livros. O que adiantou? Não adiantou nada para lado nenhum. O consumidor, afinal, acabou pagando mais caro. A Amazon acabou tendo dor de cabeça por cobrar o valor da entrega. e as livrarias continuaram no mesmo processo de extinção, porque não tem como competir com a entrega de um centavo. Aí, o que faz o governo francês? Ao invés de falar é, realmente não tem jeito. Olha só, essa área de negócio acabou. As livrarias mais conhecidas, mais famosas, vão acabar sobrevivendo, porque tem aquela aura de um lugar bacana de você ir, coisa e tal. Mas a verdade é que a maior parte das livrarias vai acabar mesmo. Aliás, eu diria que é um processo que tende a tomar todo o comércio. Todo o comércio tende a se mover para o mundo virtual. Acho muito pouco provável que lojas como a gente conhece hoje, essas lojas comuns, que isso vai sobreviver por muitas décadas ainda. Vai sobreviver por um tempo, mas não por muito tempo. Eu, supermercado, não vou mais em supermercado, já faço todas as compras de supermercado pela internet aqui em casa. Enfim, aí o que fez a França agora? colocou uma taxa de entrega de 3 euros. Gente, 3 euros é 15 reais para entregar um livro. Inclusive para livros que custam menos de 35 euros. Ou seja, os livros mais baratos agora têm que ter uma taxa de entrega mais cara. Olha que coisa absurda. Ou seja, a França está punindo os consumidores, está punindo quem quer consumir livro, quem quer ler livro, porque ela quer ajudar a manter um negócio que passou a época dele. Foi um negócio que houve uma época que era muito importante e coisa e tal. Mas a verdade é que pronto, acabou, passou. Os costumes mudam. A forma como as pessoas fazem as coisas muda com o tempo. Essa ideia de ficar preso, querendo preservar uma indústria, preservar um ramo de serviço, isso vai criando ineficiências na economia. E aí, essa é a tristeza. Parece que agora vai ter uma taxa mínima de 3 euros para encomendas online de livros que custem menos de 35 euros. ou seja, o consumidor vai ser obrigado a pagar mais caro porque isso é o que seria necessário para manter a competitividade. Vai ajudar alguma coisa? Não, não vai ajudar bolotas porque no final das contas o consumidor é tão mais prático a pessoa comprar Amazon na loja da Amazon que ela acaba ignorando as livrarias tradicionais de qualquer forma. Então, esquece, não tem mais isso. Vocês viram uma pesquisa que fizeram que quando as pessoas, quando os jovens, os mais jovens querem saber o preço de alguma coisa, eles botam a descrição do que eles querem saber o preço escrito Amazon do lado. É assim que eles fazem a busca para saber o preço de alguma coisa na loja. Imagina, como que você vai lutar contra isso? Não tem, esquece, deixa pra lá. A ideia é essas pessoas vão ter que se reciclar agora e vão ter que achar uma outra área de atuação. É verdade, a tecnologia não destrói empregos, ao contrário. Ao contrário do que muita gente fala, a tecnologia vai destruir todos os empregos. não, ela muda os empregos. O que está acontecendo já e que vai acontecer cada vez com mais frequência é a pessoa precisar mudar a área de atuação dela, mudar a forma como ela faz negócio, como ela sobrevive, como ela tira o seu sustento. As coisas vão mudar com o tempo, não há como ficar mais estático, ainda mais numa sociedade em que a tecnologia evolui tão rápido. E muita gente fala que a Amazon está fazendo isso, está fazendo dumping, mas depois vai subir o preço lá na frente. se ela fizer isso, meu amigo, outras pessoas, outras lojas vão entrar no mercado. Esquece, não tem como fazer isso. Dumping só funciona em mercados altamente regulados, como aliás está se tornando o mercado dos livros. Ou seja, pode ser que até esse monte de lei que o governo está fazendo vai acabar ajudando a Amazon mais adiante, ao invés de atrapalhando os planos dela. É uma pena esse tipo de comunismo, isso só vai prejudicar o público francês numa época que seria muito bom se as pessoas lessem mais livros ao invés de ficar se dificultando o acesso das pessoas aos livros. Realmente, acho uma idiotice isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.